Muito bem pessoal, é domingo de manhã, estou aqui nos meus ensaios de BR a 25 metros com a gama Coyote e resolvi simplesmente fazer um vídeo e agrupar em 10 tiros a 25 metros, a partilhar aí no canal, vão seguir as imagens. O chumbo que eu utilizo é este aqui, o JSB de 547 gramas, 0.547, eu não escolho o chumbo, simplesmente tiro direto da lata, não acho que preciso disso ainda, o meu nível ainda não me permite escolher chumbo, não há necessidade de desperdício, seguem aí as imagens do agrupamento, espero que gostem. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este aqui foi o segundo alvo. Este aqui foi o primeiro. Vocês reparem no padrão do agrupamento. Este aqui fechou mais parece. Mas, reparem aí no padrão. Foi só uma curiosidade. Há coisas... Também se percebe que há consistência. Assim, espero que gostem. Se gostaram, deixem ficar aí o vosso like. Inscrevam-se no canal. Que é para de futuro não perder os próximos vídeos. Abraço.